Esse é o nosso último exemplo, que é um exemplo bastante interessante, que ele explica como que é feito o procedimento para determinar o teor de etanol na gasolina. Na nossa gasolina, a legislação brasileira diz que temos que ter em torno de 27% de etanol em volume na gasolina. Como que isso é feito? Nesse exemplo aqui, nós temos uma proveta de 100 ml e nós temos 50 ml de gasolina e 50 ml de água. Esse experimento pode ser feito com água pura, para fins didáticos, mas na norma é utilizada uma solução de água com sal. Nessa proveta, vão ser colocados 50 ml de gasolina e em seguida 50 ml de água. Poderia ser com um volume diferente, o importante é que você conheça os volumes que foram colocados de água e de gasolina. O que acontece? Colocando essas quantidades de água e gasolina, esse sistema vai ser agitado e depois aguarda um instante, nós vamos ter uma mistura bifásica. A gasolina é totalmente apolar, não se mistura com a água. E o que acontece? Quando, na realidade, todo o etanol que estava dissolvido na gasolina, ele vai ser atraído para a fase acosa. Por quê? O etanol, na realidade, ele apresenta essa estrutura e ele é missível tanto em solventes polares quanto em solventes apolares. A presença desse grupo OH permite com que ele faça ligações de hidrogênio com solventes polares, como, por exemplo, a água. Então, a presença dessa hidroxila permite com que ele se dissolva na água. Mas, a gasolina, praticamente, são hidrocarbonetos, ou seja, compostos que têm carbono e hidrogênio. Então, a gasolina representa estruturas que são apolares. A presença desta cadeia carbônica aqui, ou seja, dessa região da molécula, que praticamente é apolar, permite com que ele se dissolva também na gasolina. Então, o que acontece? Nesse experimento aqui, quando nós adicionamos o etanol, quando nós adicionamos a água, todo o etanol que estava dissolvido na gasolina, ele começa a ser atraído para a fase acosa, por conta das ligações de hidrogênio. E aí, como resultado, nós temos um aumento do volume da fase acosa e uma diminuição do volume da fase orgânica, que é onde está a gasolina. Então, esse volume aumentou por quê? Porque todo o etanol que estava dissolvido na gasolina migrou, ok? Para a fase acosa. Nesse exemplo, isso aqui é um exemplo genérico, tá, pessoal? Estou considerando que houve um aumento de 11 ml na fase acosa. Por que esses 11 ml aumentaram? Porque o etanol migrou para a água. Como que eu determino o teor de etanol na gasolina? Quantos de gasolina que nós utilizamos? 50 ml. Então, esses 50 ml representam 100%. Quanto que eu tenho de etanol na gasolina? Desses 50 ml, 11 corresponde ao etanol, ok? Então, o que isso significa na realidade? Que nós temos 22% de etanol nessa gasolina hipotética, aqui nesse exemplo genérico que eu utilizei para vocês. Então, essa gasolina estaria aprovada, né, porque precisa ter até 27% de etanol, está dentro das especificações. Então, é um teste simples baseado nas interações intermoleculares. Então, vamos lá. Obrigado.